A gente tem uma missão. A parada é que o ano letivo acabou, a escola acabou, as notas foram finalizadas, os boletins entregues. Só que o do meu irmãozinho não veio parar até mim. Eu não sei você, mas eu ainda não vi o boletim do Gabriel. Eu não sei se está aqui em casa. Eu não sei se ele trouxe. Está aqui em casa? E por que ele não me mostrou? Ah, foi lá. Sabe que ele foi mal na escola e não quis me mostrar? Ô mãe. Oi. Eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Eu não sei você, mas eu ainda não vi o boletim do Gabriel. Eu não sei se está aqui em casa. Eu não sei se ele trouxe. Está aqui em casa? E por que ele não me mostrou? Ah, sei lá. Sabe que ele foi mal na escola e não quis me mostrar? Não? Será que ele quis fazer chave porque ele foi bem? O Pia foi muito bem, cara. Sério? Ah, os boletins do Gabriel sempre são bons. Sempre, né? Sim, as notas dele sempre são muito boas. Mas eu queria entender por que ele não me mostrou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente tem uma missão. A parada é que o ano letivo acabou. A escola acabou. As notas foram finalizadas. Os boletins entregues. Só que o do meu irmãozinho não veio parar até mim. E no começo do ano eu fiz uma promessa para o Gabriel. Eu falei... Cara, se você não tirar nenhuma nota vermelha, se você só tirar notas boas, eu vou te dar um presente que você jamais imaginou ganhar. E até agora eu não vi. E isso me preocupa bastante. Porque se ele não me mostrou é porque provavelmente ele não teve um boletim legal. Ou ele só estava fazendo drama para me surpreender. O Gabriel gosta de fazer isso. Então você está falando que ele foi bem, mãe. Foi. Mas eu quero entender então por que ele não está querendo me mostrar esse boletim. Eu realmente não estou conseguindo acreditar em você. Você tinha pedido para ele mostrar? Sim, mãe. No começo do ano eu falei para ele. Gabriel, se você tirar notas boas, eu vou te dar um presente. Ele não quis me mostrar. Eu acho que ele só estava fazendo drama para ele fazer surpresa. Eu não sei. Pode ser. Ou ele acabou esquecendo por causa da saição. Porque ele tem saído bastante. É. Passear com o pai dele. É, pode ser também. Mas a gente precisa achar. Precisa de sua ajuda para achar. Porque eu quero ver, cara. Tipo assim... Eu sou um irmão que eu cobro muito ele. Principalmente na escola. Se ele está indo mal na escola, eu tiro tudo dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode não ajudar na casa. Ele pode ficar só no computador. Mas escola é escola. A escola é padrão. A escola tem que ir sempre bem e acabou. E como eu sou o homem aqui da casa. Eu sustento a minha casa e tudo mais. Eu posso exigir isso dele. Tá ligado? O Gabriel me respeita. Me obedece. E no começo do ano, como eu falei, eu fiz um tratado com ele. Eu disse que se ele tirasse notas boas, eu daria um presente que ele jamais imaginou ganhar. Só que até agora esse boletim não chegou na minha mão. Então basicamente a nossa missão para esse vídeo aqui é encontrar esse boletim para ver quais foram as notas do Gabriel. E eu espero de verdade que ele tenha se dado bem. Porque eu estou com um presente na minha cabeça. Cara, vocês nem imaginam. Mas antes eu preciso mostrar para vocês uma coisa que chegou aqui em casa, mãe. E eu acho que você vai gostar. Aqui dentro estão as novas camisetas do canal. Uhul. Você quer uma? Eu quero. Claro que eu quero. Olha só. Chegou hoje. Está fresco. Inclusive no site está fresco. Olha só. Você quer a branca ou a vermelha, mãe? Deixa eu ver. Olha. Essa aqui é branca. Aqui tem alguns produtos do Z Squad também que você pode adquirir na loja. Que legal. Olha. Mas o que realmente importa hoje, mãe, é as nossas camisetas. A camiseta aqui do canal. Abre aí. Essa é para o Gabriel. Mas você liga, galera. JC. Esse aqui é o J. Que é o meu bracinho. Esse aqui é o C. Que é o Gabriel. Então é eu e o Gabriel. Essa camisa é uma edição limitada. Que está aqui nesse site. Jcshop.com.br. Você tem que correr e garantir. Porque essas camisetas são limitadas. É a camiseta Bro. Eu e o Gabriel. Aqui, JC. Muito legal. Aqui atrás também tem uma estampa. Na verdade é bem grande. Olha só. Que coisa mais linda, velho. E essa é minha. Gostou? Vai lá vestir então. Coloca lá para a gente ver. É só P que tem. Não tem PP. Acho que tem. Tem um monte de coisa aqui, velho. E também os produtos do Z Squad que você pode adquirir na loja. É só você procurar os melhores itens. Também tem boné. Tem um monte de coisa nova. A minha mãe já vai colocar para vocês verem. Mas as camisas do canal estão prontas. Essa é uma edição que eu pedi há muito tempo atrás. Só que teve um problema na entrega. Então demorou meses para chegar. Mas é uma camisa minha do Gabriel. Especialmente para vocês. Então você pode adquirir nesse site. Jcshop.com.br. Então passa lá agora. Não se esquece de garantir que é uma edição limitada. Só os fortes vão ter. E essa foi a primeira camiseta. Já já a gente vai estar fazendo mais camisetas aqui do canal. Porque como eu falei, essa camiseta foi uma camiseta que eu pedi há muito tempo atrás. Então ela só chegou agora. Olha. Que legal, mãe. Olha que legal, galera. Não se esquece de passar uma conferida no site. Jcshop.com.br. Eu amei a camiseta. Gostou? Que bom. Agora vamos para o que interessa. Mãe, provavelmente deve estar aqui dentro. Vamos abrir para a gente ver. Será que vai estar aqui dentro? Provavelmente. Na mochila. Não está com ele, João. Não está com ele? Não está. Eu guardei. Você guardou? Sim. Você lembra do seu guardão? Sim. Ué, mãe. Então por que você não me falou logo, velho? É, porque é você. Eu estou procurando aqui na mochila. Ah, mas eu não deixei. Ah, que chato. Vai lá pegar então. Caramba, mãe. Eu tenho que admitir para vocês que eu estou um pouco ansioso. Mas pela cara da minha mãe aqui, parece que ele foi bem. Foi bem, mãe? Vamos falar as notas dele. Deixa eu ver. O que é isso, velho? Que notas são essas, mano? Carinha... Olha, ele é meio preguiçozinho para fazer lição de casa. A gente sabe. Mas o Carinha é muito inteligente. Cara, ele só tirou nota boa, velho. Qual foi a maior nota dele? Foi 100. 100? Em quantas matérias ele tirou 100? Ele tirou... 1, 2, 3, 4... 5? Em 5 matérias? 100? Mentira. Deixa eu ver isso aqui. Sim. Meu Deus do céu, velho. Você viu? Eu estou falando para você. 95, 97, 99. O que é isso, mãe? O Gabriel desde pequeno. É mentira. É mentira. Ah, ele teve pouca falta. Nossa. Cara do céu. O cara mandou muito. Qual foi a nota mais baixa dele? A nota mais baixa foi 91. 91. 91? Em português. Mano, eu tenho que admitir uma coisa para vocês aqui. Na época de escola, principalmente sétimo e oitavo ano, que é o caso do Gabriel, eu não era muito bom na escola. Tipo, eu ia um pouco mal. O meu irmão está me surpreendendo, velho. Tipo, 91 era uma nota que quando eu tirava eu ficava tipo, caramba, eu não acredito. Ainda mais o sétimo e oitavo ano, mano. E tipo, bichinho, a menor nota dele foi 91. Eu estou muito orgulhoso, velho. Então eu quero pedir a ajuda de vocês para decidir o que vocês acham que o Gabriel merece de presente. Eu sei que isso não passa da obrigação dele, tá? Eu já deixei isso bem explícito. Ele tem que estudar e acabou. Só que eu preciso da ajuda de vocês para definir um presente muito legal e o que vocês acham que o Gabriel iria gostar. Tem alguma ideia de presente, mãe? Ai, meu pai. O que o Gabriel gosta? O Gabriel gosta de jogos, né? Eu já sei, mãe. Eu tenho uma ideia muito boa. Vocês sabem que o Gabriel ultimamente tem reclamado bastante que o computador dele tem travado, né? O que você acha? A CPU é aquele antigo. É antigo. Vamos lá no quarto para mostrar. Vamos lá no quarto para mostrar. A parada, pessoal, é que o Gabriel usa o meu computador. Na verdade, o primeiro computador que eu tive aqui no canal. O primeiro computador que eu ganhei lá em 2014 ele ainda usa. Então é um computador bom. Tem uma placa boa, um processador bom. Mas já está muito antigo. Então começou a travar. Já tem 4 anos o computador. Esse é o computador que ele usa ultimamente. Eu tenho usado o notebook dele. Mas esse é o computador gamer que era meu. Antes eu ia para os Estados Unidos e eu estava usando esse. E ele já está dando problemas, mãe. Então o que você acha? Você deu o notebook para ele, mas ele não gosta muito. Ele não gosta de notebook. Ele prefere o computador. Sim, sim. Então o que você acha de eu dar um computador gamer para ele de presente? Nossa... Ele iria gostar, não iria? Meu Deus. Você já deu a tela. Sim. Eu já dei a tela. Eu já dei o teclado. O mouse também. O fone. Tudo da Razer. E agora a gente precisa montar um PC novo. Eu acho que ele vai gostar. Com certeza, não é? Com certeza. Então está combinado. É o que eu mais gosto. Exatamente. E ele realmente merece, mãe. Pela nota que ele... 10. Por que está 10 aqui? Eu acho que eles imprimiram errado. Falou 0. Ah, ok. E você viu e assinou e não me mostrou, mãe. É claro que eu assinei. Porque o boletim tem que assinar. Mas você poderia ter me mostrado, cara. Ah, mas João... Veja... Eu estava sem tempo para nada. Eu estava trabalhando direto. É verdade. Ainda mais no final de ano na loja. É, está certo. Desculpa. Desculpa. Mas ele realmente merece, mãe. Ele merece um computador novo. Porque o bicho não faltou quase nada. No ano inteiro ele perdeu 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas. Do ano inteiro. Então eu não deixo ele estar faltando. Não. Inclusive você também não deixava faltar. Não. Eu nunca deixei faltar. Por nada. Por nada. Chova, faça frio, caia canivés. Tinha que ir. Mas beleza. Está combinado. Eu acho que vai ser uma boa ideia de presente. Eu acho que ele vai gostar muito. Porque querendo ou não, é o que o Gabriel mais faz. Vai ficar no computador. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro. Clica no gostei. Vamos chegar nesse vídeo a 100 mil likes. Explode esse vídeo de like. E também não se esquece de se inscrever no canal. Porque é vídeo novo todo dia. Está vendo uma coisa que agora é incrível. Então não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. E passa no canal porque é vídeo novo todo dia. Então é isso. Eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e... Tchau!